E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje a gente tá aqui no joguinho Magica.io, um dos joguinhos.io que é a primeira vez que eu tô trazendo no canal aqui E galerinha, ó, já se liga no meu nome, ó, ó Gandalf Eu sou nível 3, galerinha, e peraí, vamos ver as missões, é recolher Obtenho mil moedas em batalhas, beleza, vamos recolher aqui Recompensas, tá tudo ok E funciona o seguinte, eu vou mostrar meu carinha pra vocês, nosso equipamento As armas Olha, tem um gravetinho de sentidana, mais ou menos um pergaminho Eu optei pra botar o pergaminho E também eu consegui meio que uma armadura aqui Eu vou melhorar essa armadura E eu vou gastar 1.500, eu tenho 4.431 Então vai dar de boa, beleza? Melhoramos a nossa armadura Agora a gente vai pra batalha Ó, pessoal, na batalha Temos liga bronze, liga, acho que prata e liga ouro Eu estou na língua bronze, eu só joguei acho que duas partidas Uma E a gente vai pro primeiro Aqui E galerinha, vocês já estão vendo, né? Meu nome aparecendo ali E a minha vida é em cima do meu nome Ou seja, 164 E é basicamente igual os outros joguinhos .io Archer, Axel e por aí Só que galera, a gente tem magia Ou seja, a gente vai jogando os nossos migos E pode misturar com fogo, água ou terra Eu optei pelo fogo aqui, né? Porque Só pra testar, porque eu acho que o fogo seria até melhor nessa parte da batalha Só que é um pouquinho difícil de controlar o carinha e dar o dano Beleza Veneno Boa galerinha, boa, boa galerinha, boa Já passamos o primeiro nível, já estamos nível 3 Só que a nossa vida não está muito boa, né? Mas eu vou continuar assim mesmo Eu não vou... É... Querer assistir anúncio, não Agora a gente vai botar uma água Pra ver É um raio, nossa Olha o raio Esse raio parece ser bom, hein? É raio e é veneno Vamos pegar Vamos botar a vida máxima aumentada E beleza Bom que se no primeiro hit É... Com a... Nossa, o raio não mata O segundo vai com o veneno, né? Aí faz o trabalho Inteiro Vou botar mais um veneno Aí em vez de 30 Agora vai ser 60 de dano Isso vai ser muito bom pra gente Porque a gente pode ficar kill, entendeu? Ai Agora a gente vai botar... Um fogo de novo Vamos ver Nossa, maluco Ai, esse deve ser um dos... Nossa, ele é... Esse é muito apelão, galerinha Parece um mexidor, alguma coisa assim É muito apelão Porque É... Ele... Você taca e ele fica meio que... Ele... Energiza, né? Ele pega os outros que estão perto Ou seja É meio que eletrostático Alguma coisa assim Não sei se eu estou falando certo Mas, ó Ele é o que pega os inimigos, assim Se eu jogo um ele... Vai... É... Ele pega nos outros Ou seja Agora a gente está com uma vida boa Só que a gente tem que tomar cuidado Ah, do olho Deu meu vendo, ó Morri, morri, né? Eu estou... Não, 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 não Ai, 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 ai Morri Foi um anunciozinho aqui Galera, voltamos aqui Com a vida recuperada Ah, maluco Agora você não me segura Agora você me segura, vai Pode vir Pode vir É, galerinha Porque agora a gente está com Poder... Poderzaça, né? E ainda tem veneno Ou seja Se não dá num hit Dá no outro Puta, mais veneno 90 de veneno Agora não Agora não A eliminação vai ser bem mais fácil Isso é verdade Você não precisa Você não precisa nem jogar na coisa do cara Ele vai sozinho Mais veneno 120 de veneno E vamos ganhar nessa primeira batalha A primeira fase Beleza Já ganhamos aqui, galerinha A gente subiu de nível, não A gente ganhou 2232 moedas E mais níveis E a gente conseguiu Takamagahara Beleza Um novo local Vamos ver as missões Vamos recolher essas missões E beleza Temos baús para abrir Vamos abrir, beleza Vamos pegar a chave Agora nós iremos abrir um baú de ouro Beleza E um mega baú Vamos lá Opa 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 Galerinha A nossa dá 184 E 385 Que eu melhorei para o nível 2 Essa dá 110 E 325 Beleza Nossa Não, não, não Galera Essa dá 187 de vida E velocidade de movimento 400 E ainda dá Vida máxima Aumenta o limite de HP Em 25% Maluco Isso é muito bom Então é Vamos jogar mais uma partida Agora em Takamagahara Beleza E É um pouquinho difícil O jogo para mim Porque eu não sou muito bom Mas agora que a gente tem Esse poderzaço Quer dizer A gente vai tentar Pegar o poder do raio Mas pelo menos agora Uma Nossa armadura Está de boa Galera Galera Eu preciso pegar aqui Não posso deixar os caras Roubar aqui Está vendo Ai Também Essa terra Está me coisando Mas caramba Os caras só Sabiam Aê Botar fogo É fogo Água e fogo Fazer a mesma coisa Morreu por veneno Não é possível Agora sim morreu Ai Vacilo Isso aqui é minha Ai Boa galerinha Boa 93 de vida Tá bom A gente está Está indo bem Mas eu não vou restaurar a vida não Porque eu acho que Eu acho que eu dou conta Pelo menos eu acho A gente só precisa matar mais uns caras Só para fazer o raio A gente está de boa Só que eu preciso me recuperar Se eu tomar um dano aqui Praticamente Estou um pouquinho Meio Ferrado Nossa valeu Valeu para o cara que fez tudo isso É veneno Não vou botar só veneno galerinha Porque veneno deu certo aquela vez E vamos Assim mesmo galerinha Vamos roubando tudo isso daqui mesmo Para ninguém se curar Porque a gente A gente é assim mesmo Entendeu Não preciso nem me curar Mas eu vou pegar Ó Esse raio aqui Esse raio aqui é Difícil Só tem três caras vivos Cadê os caras Cadê os caras Beleza Ó Cadê o outro cara Para finalizar Não é possível Não é possível velho Que eu vou perder Ganhamos galerinha E vamos para a última fase Nível três A vida está de boa Galerinha Se está gostando Já deixa o seu like E esse jogo é gratuito Então você pode baixar Na Play Store E se divertir Que o jogo é muito bom Você gosta de jogo .io Esse é o jogo perfeito Para você Ainda é de mágica Que é uma coisa muito boa Agora a gente vai botar Água E agora a gente faz O trovãozão Veneno Com mais trovãozão Maluco Aí ó Duplinização Aquela Ele matou Entendeu Ou seja Eu só joguei uma Ele matou Me dá vida Me dá vida Cara Me dá vida Não Ai galerinha Morreu 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 Eu ganhei Galerinha Ganhamos aqui Opa Galerinha Ganhamos aqui Agora Tartarus Beleza Nível 4 E galerinha Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Se puder Deixe seu like Para fortalecer Como eu falei Baixe esse jogo É de graça Ganhamos mais uma Uma arminha 117 152 Melhorar Claro Vou gastar 1500 Tá bom Beleza E galerinha Se quiser mais Se quiser que a gente Chega na liga Prata Ouro Comenta aí Oxente É um anel da velocidade Pera aí Não Não Vida Aqui Não Não Tenho nem noção Falou galerinha Muito obrigado Por ter assistido É Até pronto Uh Tchau 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 Obrigado.